O homem foi preso em flagrante, momentos após cometer um furto em comércio no centro da cidade. Vamos ver! Olá, muito boa noite a todos que acompanham a Pulseira de Prata. Boa noite, Rude. Olha, o fato aconteceu por volta das 10 horas e 20 minutos de ontem. E de acordo com a ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer a um estabelecimento comercial no centro da cidade, onde teria ocorrido um furto e o autor estaria nas proximidades. Segundo a denúncia, a funcionária da loja teria flagrado o homem, o qual trazava calça jeans e blusa de cor azul, furtando alguns objetos no estabelecimento. E em seguida fugiu do local, mas estaria no estacionamento de um supermercado. Ao aproximar do referido estacionamento, os policiais já visualizaram o suspeito com as mesmas características da denúncia. Sendo realizada a abordagem e busca pessoal, onde foi localizado com o autor duas facas, uma lanterna, um par de luvas de proteção de algodão de cor azul e um jogo de chaves Allen. Questionado a respeito da procedência dos objetos, o homem de 27 anos confessou ter furtado do estabelecimento em frente onde se encontravam. Diante dos fatos, o autor foi encaminhado à delegacia de polícia juntamente com os objetos para as devidas providências.